Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Para vocês, meio-dia de sábado para mim, 7h30 da noite exatamente da sexta-feira. Então, começamos aqui, para quem não conhece o Compondo a Tese, a ideia aqui é eu mostrar, falar com vocês sobre o que eu tenho visto de mais relevante com relação à notícia, o que aconteceu durante a semana, que eu vi como mais, de fato, o que afeta portfólio, tese de investimento, o que eu estou pensando médio e longo prazo com relação aos ativos. Aqui embaixo, na descrição, ficam as matérias que eu estou usando aqui para embasar isso aqui, para dar um norte para quem quiser ir um pouco mais a fundo. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que eu falo aqui, minha opinião é a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Então, a gente parte justamente, iniciando ali por operações que não fazem parte do portfólio, olha, a BRF fazendo um aporte de 2,5 milhões na Aleph Farms para a produção de carne laboratorial, carne feita de forma alternativa, que não seja do animal no sentido de criado em pasto, nem nada disso. Eu achei interessante, acho que é um movimento que eu tenho comentado algumas vezes já, como um movimento numa direção bem positiva. acho que auxilia ali na diversificação, não tenho interesse na BRF em si, mas a Minerva tem feito alguns movimentos nessa direção, a Marfrig também, a JBS também, acho que é um direcionamento interessante para uma diversificação de portfólio, especialmente dado que aquilo ali deve representar consideravelmente um pedaço do nosso consumo daqui a um tempo, meu ver. Segundo ponto com relação a outros ativos é justamente o leilão da Infracor, onde o BTG Infracor, a operação de fibra da Oi, onde o BTG e a Globenet levaram ali a participação majoritária nessa nova operação. Por que isso é relevante? Eu acho interessante justamente porque aquilo ali começa a dar um direcionamento de eventualmente a gente ver a Oi formando de fato uma nova companhia e aí sim abre espaço para que a gente possa fazer uma análise dela no canal, coisa que eu estou querendo fazer há algum tempo, mas em recuperação judicial, com a quantidade de sigilo que tem naquele tipo de operação nesse momento, em definição de para onde estamos indo, não vejo provavelmente uma coisa mais interessante, mas seria interessante, seria gostoso de fazer, ter uma noção de para onde as coisas estão indo, de pelo menos uma abertura de informacional, de ter uma ideia de qual é a operação daqui para frente, para justamente poder fazer uma análise, certo? Quando a gente vê os dois EPOs que tiveram relação com fibra, não são operações que me interessam propriamente, mas eu tinha como fazer uma análise, porque tinha informação suficiente, aberta suficientemente, para que eu pudesse justamente criar uma imagem de para onde estamos indo, do porquê que não me agrada. No caso da Oi, a gente ainda tem muito breu, muita névoa ali, que não me permite propriamente criar uma imagem e fazer uma análise que me diga pelo menos o que eu penso do ativo. Passando para as informações mais gerais com relação ao mercado macro, antes de ir para as operações do portfólio, a gente vê os Estados Unidos assumindo o segundo lugar em importação de carne, uma coisa que a gente tinha comentado a semana passada, se não me engano, de eles terem ganho ali um pouco de relevância, exportando mais para a China, então comprando mais o Brasil para suprir demanda interna, e a gente vê cada vez mais um mercado ali se abrindo numa direção bem positiva para os ativos de carne bovina aqui no Brasil, Marfrig, JBS e, no nosso caso, aqui do portfólio Minerva. Na sequência, algumas vezes comentado que a gente tinha informações do governo chinês dizendo que o PSU não tinha passado e por aí vai, mas os dados não batendo muito e muita dificuldade ali de pintar, de fato, a imagem realista do que estava acontecendo, agora a gente vê saindo nessa sexta-feira, se não me engano, o PSU não ressurge e afeta pequenas criações em Sichuan, na China, então a gente tem novamente mais indícios de que o negócio está acontecendo, acaba favorecendo operações que exportam, Minerva uma dessas, então acho que é algo para a gente manter aí no radar. Eu botei também a mesma notícia em inglês, porque é da fonte South... Ah, essa aqui é difícil de pronunciar sempre. South China Morning Post, é porque o South China Morning Post é S&P, porque dá um ponto de vista de um jornal localizado em Hong Kong, então acho que pode ter ali uma ou outra informação vista de forma diferente, então acaba ampliando a nossa capacidade de análise do que está acontecendo, também com relação à questão de febre cria-africana. Guedes, assegurando a empresários que eventuais distorções de reforma tributária serão corrigidas. Cassandra, você está falando isso porque vai ficar bom? Não, eu estou falando isso porque durante a semana eu venho postando tanto as operações de lobby frente à reforma tributária, isso no Instagram do canal, quanto frases do Congresso e frases do governo, especialmente o Ministério da Economia, dando a entender que tem coisa para mudar, que não é bem assim, que a coisa não passa de uma hora para a outra, justamente para reforçar aquilo que foi comentado em algumas lives já, que é o quê? As coisas não acontecem de uma hora para a outra quando se trata de projetos de lei ou projetos de OPEC e envolve uma quantidade considerável de grupos que têm de fato alguma capacidade de influência no governo, mais do que isso, que envolve aumento, redução de tributação, retirada de subsídio e por aí vai, não é uma coisa que passa de uma hora para a outra, a gente vê o mesmo efeito quando mexe-se com grupos de funcionários públicos de servidores através da reforma da administrativa. Então, assim, é algo que claramente tem mais dificuldade de passar, não é botou o projeto e aquele projeto vai passar até o final, então acho que vem só para reforçar aquele negócio de que de fato é uma questão que a gente deveria ter menos tensão e sair apavorando, liquidando ativo, que foi o que foi feito assim que saiu a notícia da reforma tributária, assumir menos que aquilo ali não vai passar e vão tributar dividendos e vai ser o fim do mundo, vai ter dupla tributação e acabou, e mais que de fato, assim, política não funciona dessa forma preto no branco que a galera tende a galardear em Twitter e etc. Então acho que vale a pena dar uma olhada justamente na quantidade de notícias que eu postei do vai e vem que tem nessa operação. O Pacheco, aqui na verdade não é nem o Pacheco que eu quero falar, o Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado e por conseguinte do Congresso, eu quero falar mais, eu botei a notícia aqui do Pacheco refutando valentões, entre aspas, na crise da CPI com a cúpula militar, eu coloquei essa notícia aqui na verdade só para levantar o fato de que a gente está vendo, durante a semana a gente viu um crescimento bem mais forte do tensionamento entre os poderes, então a gente vê ali executivo, com o Congresso, agora os militares também envolvidos, e cada vez mais, com o STF também, está incluso, cada vez mais os poderes tensionados uns com os outros, por motivos dos mais variados, desde o voto impresso até a questão de, a frase do Omar Aziz com relação a militares do lado podre, envergonhando o exército e por aí vai, a gente vê ali um tensionamento entre as instituições, os três poderes e as forças militares, e isso daí não tem propriamente como saber para onde vai, mas esse tensionamento claramente não é positivo, e é algo que a gente tem que observar de perto, então eu coloquei aqui mais para a gente saber que é necessário observar esse negócio, a evolução paulatina de perto, eu estou olhando sem parar, então se alguma coisa que eu ache que de fato muda o jogo de forma muito relevante acontecer, vai ser postado no Instagram, possivelmente na aba comunidade do canal, mas é algo que a gente tem que paulatinamente acompanhar, porque é algo que sim faz muita diferença no processo de construção de tese, especialmente médio e longo prazo, frases como possibilidade, cogitando a possibilidade de eleição não acontecer, não é propriamente algo que torna positivo esse momento que a gente está vivendo, então as pesquisas mostrando a impopularidade do executivo da situação atual, também não é algo que tensiona mais, então é algo que a gente tem que observar para ver se vai ter algum nível de arrefecimento e se a gente está indo de uma forma definitiva para uma direção contrária a um acordo democrático ou justamente na direção do acordo democrático, então é algo para a gente observar, novamente, não tem como dizer o que vai acontecer, mas é algo que a gente tem que observar de perto. Passando agora para os ativos do portfólio, assim que eu estava para gravar o vídeo, a gente viu uma notícia positiva do Burger King, a primeira que não é a notícia da qual eu estou falando, eles lançaram um óper para cachorro em ação contra maus-tratos de animais, acho que é positivo, acho que é bem a cara do Burger King, acho que é diferente, e logo na sequência, assim que eu estava para gravar o vídeo, a gente viu o Burger King anunciando um acordo para assumir as operações da Dominus no Brasil. Acho super positivo, aparentemente, a operação foi dada ali, possivelmente com incorporação de ações, a precificação nos 11,12 por ação do Burger King, eu não sei, é muito preliminar, porque acabou de sair, mas se foi precificado, as ações do Burger King como pagamento na faixa para o grupo 20 Partners, se foi avaliado como R$11,12, eu acho que a gente pagou um delta caro pela Dominus, mas não acho provavelmente que é negativo, porque a gente tem uma quantidade considerável de sinergias ali para serem aferidas, e isso daí deve ajudar bastante a operação do Burger King assumir uma posição ainda mais agressiva nesse momento pós-pandemia, onde a gente tem um cenário de terra arrasada, onde grande parte de restaurantes que competem, um pedaço considerável desses restaurantes que competem com fast food, que são restaurantes de menor porte financeiro, econômico, monetário, vão conseguir sobreviver de modo que a gente vai pegar um mercado ali bem aberto para esse tipo de operação, então a Dominus de fato é um momento estrategicamente bem positivo com possibilidade de reabertura completa de comércio e por aí vai, eu acho que é bem positivo. Vamos ver ali exatamente qual é a precificação, mesmo que seja no preço atual de 11,12, não acho que é propriamente o fim do mundo, mas acho que poderia ter sido pago um delta menos, talvez, poderia ter sido avaliado as ações ali um pouquinho mais valorizadas do que 11, alguma coisa. A Minerva, com unidade de Tocantins, ganhando a classificação mais alta de segurança alimentar, notícia pequena, mas interessante, e na sequência uma notícia que vem casada com o que eles fazem, a Minerva corriqueiramente, consistentemente, que é o quê? Liability Management, gerenciamento de dívida. Vieram me perguntar no Instagram, inclusive, o que eles estavam fazendo, que não estavam entendendo, como é que não ia aumentar a alavancagem, se aquilo ali, por acaso, podia afetar a distribuição de dividendos no final do ano. E o que eu gosto de explicar é justamente assim, aquilo ali é justamente o gerenciamento de endividamento. É algo que algumas operações do portfólio fazem, eu comento sempre quando tem na análise, que é algo que é bem positivo. Aqui, no caso, eles emitiram 400 milhões de dólares, se não me engano, não sei se o valor foi esse, mas foi esse o motivo, para o quê? Eu pego aquela emissão e aí eu estou num momento onde eu consigo emitir com um custo mais baixo e possivelmente com um alongamento diferente, mais longo, para pagar mais tarde do que o que eu tenho em portfólio hoje em dia como dívida. Eu pego aquela emissão de 400 milhões de dólares, puxo aquele dinheiro e vou pagando outras operações que ou custam mais caro ou são mais de curto prazo, então eu vou alongando a dívida e reduzindo o custo de endividamento, de modo que eu troco dívida velha por dívida nova, pura e simplesmente com o intuito de pagar menos por aquele mesmo bloco de dívida e talvez pagar mais tarde por aquele mesmo bloco de dívida, às vezes mix entre os dois, mas basicamente é só a melhoria da estrutura operacional financeira da operação. Então eu acho que é bem interessante, bem positivo, nada que altere completamente a imagem da companhia é pura e simplesmente algo, é como se fosse limpeza da cozinha, limpeza da cozinha, não é nada que vai chamar atenção na casa como um todo, mas é necessário pra evitar, pra melhorar a situação, pra manter a coisa rodando, mas arrumando a sala ali, tá? Eu não sei se a cozinha, se a sala, o que vocês preferirem, eu como do que vocês acharem melhor, tá? A Via, fazendo parceria com a Knock Knock, e aí colocado como opinião aqui na Exame, como mira, mirando competição com a Amazon, não sei se é bem essa a ideia, mas que a Via, a Via Antiga Vivarejo, tá fazendo movimentos bem positivos, justamente na expansão da operação paulatinamente, é algo que a gente tem acompanhado e comentado nas análises, a Ambipar, eu não consigo não rir, porque a Ambipar veio com mais duas compras semana, uma da colombiana Sabtech e outra de uma operação americana, que tá aqui a matéria do valor, mas não lembro o nome, as duas matérias estão aqui embaixo, tá? Uma delas, se não me engano, eu postei direto, o fato relevante no Instagram, bem positivo, mais aquisição, somando ali na operação, no caso da empresa americana, se não me engano, a operação de response, que vai expandir um pouco mais a área geográfica, e melhorar a velocidade com as quais eles conseguem responder a emergências ambientais, então, é obviamente, mais um movimento positivo, na direção de criar aquela rede, de cobertura nos Estados Unidos, quanto mais cobertas estiverem lá, aqui no Brasil, possivelmente as operações europeias que tiveram algumas compras, a gente consegue, de fato, atender como pacote operações multinacionais, o que é muito positivo, abre um espaço considerável para novos clientes, que tem um peso muito relevante. Por último, falando das operações aqui das empresas, a Fleury, tá levando o Saúde D para fazer B2C, Business to Consumer, diretamente com os 18 milhões de vidas da Smiles, então a parceria ali com a base de dados da Smiles, é algo que é bem, bem positivo, ajuda a expandir aquela operação da Saúde D, eu vejo como, justamente a Fleury indo naquela direção de fazer o One Stop Shop continuamente, e para finalizar, um vídeo dessa vez de podcast, porque eu sei que vocês estão de saco cheio já de ficar vendo, assistindo, escutando áudio em inglês, etc, então eu mandei um vídeo da Sinet, tá a Sinet aqui embaixo, na descrição, eles geralmente lidam com tecnologia, computador, celular e tal, e fazem vários reviews, e esse último agora foi no Goodwood Festival of Speed, tá, um festival que fala sobre velocidade, novas tecnologias de veículo e por aí vai, e aí ali tem uma sequência de inovações diferentes, o podcast é de vídeo, é uma sequência de inovações diferentes com relação ao que a gente pode esperar médio e longo prazo com relação ao transporte, tanto questão de logística, tem um jetpack ali elétrico e por aí vai, mas eu achei bem interessante, é um vídeo que é curto, eu acho que é 10 minutos, mas é um vídeo que mostra bastante coisa e começa a fazer a gente vislumbrar o que que tá pra acontecer no mundo daqui pra frente, tá, então galera, por hoje, eu fico por aqui, precisando de mim, tô sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um grande... que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, nossa, será que tá cada vez mais difícil, tô ao final do dia, tá cansado já, tá, e a gente se fala amanhã pro Movimentos da Semana e na live na segunda-feira, um grande, grande abraço pra todo mundo, um bom almoço pra todo mundo e nos vemos aí paulatinamente à medida que as coisas vão acontecer. E aí